Somos crianças, temos que aproveitar Bom, 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 bom Tem criança muito bom pra guardar no coração Bom, 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 bom Tem criança muito bom pra guardar no coração Cerveja bonita ou vermelha? Bom, bom, bom Tem criança muito bom pra guardar no coração Amber Lager Bom, bom, bom Tem criança muito bom Bom, bom, bom Tem criança muito bom Agora é com você Obrigado.